Uma idosa morreu após ser atropelada na BR-153 na tarde desta sexta-feira em Erechim. Jurema Oliveira da Rosa, de 71 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu próximo à entrada do bairro Progresso, em um local onde existe uma lombada eletrônica. O motorista de 20 anos do veículo envolvido no acidente, um automóvel modelo GM Chevette é natural de Gravataí, na região metropolitana. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e ouvido pelas autoridades.